E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora ganhar muito dinheiro no GTA Online? Bora lá então pessoal, exatamente nesse vídeo Você vai aprender a ganhar muito dinheiro, aproximadamente 1 milhão e 500 mil e ainda vai conseguir muito RP e um bônus Vai ganhar um carro blindado exclusivo que não tem nenhuma loja do GTA para vender Porque é carro exclusivo mesmo, carro blindado, você só ganha se você fizer conforme eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, beleza? Pessoal, mas antes eu quero pedir para vocês aquela força no canal com seu like no vídeo Se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva e ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum Eu já ganhei o carro e também já completei Pessoal, essa semana a Rockstar está dando duplo dinheiro, dupla RP nos serviços do cassino Vai aqui, GTA Online, serviços, jogar serviços criados pela Rockstar, missões A missão do cassino está com duplo dinheiro, dupla RP Só aqui você já vai ganhar o dinheiro de RP dobrado Mas tem algo extraordinário para você completar todos esses serviços aqui do cassino Quer ver? Você vai dar um pulinho aqui nas estatísticas Vamos lá, estatísticas Em estatísticas você vai até prêmios Prêmios Então, desce um pouquinho o dinheiro e o RP duplo que você já vai ganhar, tá? Você vai até aqui Cassino e Resort Diamond Eu já concluí, vocês podem ver, né? São esses prêmios que você vai ganhar Ó, completando todos eles Cadê o Sheng? Pela primeira vez você ganha 50 mil Todos que você completar aqui pela primeira vez você vai ganhar esse bônus extra Então, se você nunca fez, você vai ganhar ainda mais Só aqui você vai ganhar por volta de 1 milhão e 100 mil Vejam 50 mil, 50 mil, 50 mil, 50 mil, 50 mil, 500 mil, 100 mil, 100 mil, 50 mil Aqui você vai ganhar 100 mil Esse eu não completei porque o meu comando está bugado, né? Está bugado, eu preciso tentar desbugar o meu comando e ganha aqui no final mais 100 mil ganha também um progresso aqui de 10 mil se você fizer, ainda dá pra ganhar aqui, eu tenho 4 trabalhos da senhorita Becker pra fazer, se eu fizer o quinto já fiz 4, se eu fizer o quinto eu ganho mais um bônus aí, mas aqui complete todas as missões da história do cassino como líder para ganhar 100 mil e um item bônus, reparem que aparece aí um carro, como eu já gravei esse vídeo aqui no canal, porque eu já peguei, então eu vou passar o vídeo completo agora pra vocês não pulem o vídeo, fechou? bora assistir aí importante, quando você for fazer pela primeira vez, não vai aparecer no menuzinho de missões da Rockstar, missões do cassino, você vai precisar ir na senhorita Becker, no acionador que fica dentro do cassino, até o escritório dela vai ter um acionador e a partir dali você vai iniciar a primeira missão, depois vai na segunda terceira, assim por diante depois que você completar todas as missões, aí sim vai aparecer no serviço, jogar serviços criados pela Rockstar, missões missões do cassino combinado? você pode fazer com um amigo ou mais amigos, o importante é você fazer com o mesmo amigo que seja do seu comando, no meu caso aqui, meu amigo Vitor, ele não estava no mesmo comando que eu, então vou deixar de ganhar 100 mil vagabundo, mas depois eu repito a missão, as missões novamente, né, fazendo com o membro do comando, outra coisa o jogador que faz com você o serviço, ele também vai ganhar pela primeira vez, ele vai ganhar os 50 mil, também tem um prêmio de 100 mil, que eu não falei que é um prêmio, se você fizer uma missão qualquer, sem morrer ganha mais 100 mil ou seja, dá pra ganhar muito dinheiro primeira missão concluída ganhamos 50 mil de prêmio liberado mais RP você ganha um prêmio e mais 800 de RP o prêmio é o dinheiro segunda missão dia de limpeza é a missão que você tem que resgatar, recuperar o carro do cassino o primeiro carro do cassino era o Trax pessoal, quero aproveitar e pedir pra vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo e se você não for inscrito no canal ainda se inscreve aí ative o sininho pra receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum lembrando sempre o pessoal que o like de vocês ajuda muito na ativação do canal muito obrigado mesmo então não perca tempo vai fazer os serviços do cassino lembrando que o amigo que está fazendo com você também ganha o prêmio a terceira missão apenas negócios essa daqui você tem que resgatar um juiz e depois ir até o clube de golfe reparem só completou a missão ganha o dinheiro da missão normalmente 13 mil a 16 mil mais ou menos eu vou passar isso aqui pra vocês pra vocês terem uma noção 16.250 de finalização é o que você ganha mais 3.300 de RP mais o dinheiro do prêmio 50 mil por ter feito a missão pela primeira vez mais RP de prêmio e se ninguém morreu mais um prêmio de 100 mil quarta missão jogada explosiva é uma missão que você tem que destruir caminhões tanque detalhe importante pessoal como o objetivo é você ganhar 50 mil 100 mil ganhar os prêmios deixe nas configurações do serviço fácil não precisa ser dificuldade difícil quinta missão retaliação texana lembrando que você tem que fazer todas nesta ordem você tem que matar uns seguranças no cassino e depois voltar até o segurança quer fazer parte de algum comando Hunter's Clan vai na descrição do vídeo clica no link do discord lá tem a aba comandos o único comando restrito é o Hunter's Clan Clube que faz parte dos benefícios para membros do clube no youtube quer ser membro do clube no youtube ainda hoje clique no botão embaixo desse vídeo seja membro para ver todos os benefícios e as condições ou no link seja membro que está na descrição desse vídeo sexta e última missão pedindo a conta olha que fácil pessoal realmente é muito legal muito divertido você pode fazer com um amigo dois amigos até quatro amigos no total você mais três você tem que ir até o rancho depois eliminar os seguranças em seguida eliminar o reforço e depois destruir os helicópteros são vários helicópteros esse menacer você pega ali mesmo onde nós estávamos no rancho como nós estávamos em quatro pessoas dividimos em dois grupos destruir os helicópteros retorne ao cassino e pronto pessoal por isso que eu digo método fácil fácil honesto funcionando aproveita e aproveita o que? já peço para vocês darem like no vídeo compartilharem com os amigos nas redes sociais quem não é inscrito no canal ainda se inscreve ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum lembrando sempre pessoal que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal muito obrigado mesmo vejam em câmera lenta os prêmios finais eu ganhei 100 mil 500 mil mais 100 mil total 700 mil nessa última missão porque eu liberei todos os outros prêmios fiz os seis serviços as seis missões em ordem na sequência top né eu ganhei então um total mais de um milhão lembrando que eu não ganhei um prêmio de 100 mil porque eu não fiz todos os serviços com o mesmo membro do comando agora é só aguardar a senhorita Becker mandar uma mensagem com um prêmio surpresa esse prêmio é o Paragon blindado um carro raro que não dá para comprar no jogo você precisa consegui-lo somente dessa forma ele aparece lá nas docas vejam aí todos os meus prêmios concluídos os prêmios dos seis serviços sendo que cinco a cada cinco os cinco primeiros eu ganhei 50 mil de prêmio em cada no último 100 mil depois o prêmio de concluir todos em ordem na sequência mais 500 mil prêmio da sorte que ninguém morreu mais 100 mil e ainda lá embaixo o carro top né vamos ver vou mostrar para vocês a localização aproximada aparece nas docas nem sempre é no mesmo local mas é nas docas eu vou marcar mais ou menos no gps onde vai aparecer o meu carro mais ou menos aqui recebi a mensagem bora lá coletar o prêmio beleza pessoal conforme vocês conseguiram ver nesse vídeo quando eu gravei ele não estava dando duplo dinheiro dupla rp mas mesmo assim eu ganhei os prêmios e ganhei o carro blindado exclusivo que você não encontra em nenhuma loja para comprar beleza pessoal eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo um grande abraço para vocês e até mais pessoal like no vídeo tchau 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 tchau